Fala galerinha do youtuber mais um vídeo aqui no canal gente dessa vez eu tô fazendo isso isso é uma caneta para se usar no telefone galera hoje eu vou tá ensinando ai vocês vão precisar tudo aqui também para vocês poderem olhar ela e escrever qualquer coisa bom galerinha hoje é eu já expliquei o que eu vou fazer então a gente vai usar de um cotonete papel alumínio algodão e fita e se vocês quiserem bom galera é esse cara que eu subi bom galera é esse é o vídeo de hoje então vamos começar é o seguinte primeiro você ó vou precisar tesouro também eu volto com a minha tesoura galerinha voltei e quero tesoura na mão tesouro sem ponta sem ponta primeiro você pega com a tesoura estica um pedaço de papel alumínio pedaço assim não pedaço menor pedaço assim e você corta nem você corta ó não se eu preciso cortando e aí eu vou botar não ligue para o meu sapato aqui parece agora são coisas da minha mãe eu sei que eu tô oi tudo bem galerinha ah não dá para você não dá para ver então vou deixar isso ó vou botar oi tudo bem pronto tá aqui ou seja não vai mais precisar de papel alumínio galera deixa eu pegar a câmera de volta pronto pronto agora você vai precisar de uma caneta a minha caneta já tá aqui pronta iiii galerinha esqueci de uma coisa já volto galerinha voltei com a caneta essa caneta presta mais ou seja você vai pegar sua caneta vai tirar a tampa vai tirar essa parte aqui que escreve o que eu vou comer tirei agora em qualquer lugar e aí você só fica com essa parte ai minha mãe falou que tá com uma amiga gravando o canal por cabelo calma aí galera eu vou pegar o fone aqui bom vou usar o fone ficar melhor por causa dos ruídos aqui de casa mas nem nem para qualquer barulho barulho ai foi vou pôr o fone aqui no aparelho e galera eu vou pôr o calma aí já volto galerinha voltei e hoje é bom você pega essa caneta pronta já para quem chegou agora no vídeo essa caneta pronta eu não esquece aí você pega essa parte aqui de da sua caneta pega o papel alumínio e bota aqui em rola só enrola também só que você bota aqui na ponta eu botei no meio mas bota aqui na ponta aí ó eu rasguei o papel alumínio tá aí ó se sobrar uma parte assim como sobrou aqui tu pega esta caneta que você ouê E corta Voar Voar, voar, subir, subir Dá o fim Ai, não tem essa parte de baixo aqui que vocês estão vendo? Vai rolar E não saio de casa Eu vou botar essa parte aqui Eu sempre faço os cagados mesmo Então eu já separei um pedaço aqui pra se eu fizer as cagadas Para não fazer cagada Eu fiz outra cagada Eu sempre faço cagada, galera Não liga, no final vocês vão saber o que fazer Sempre faço cagada mesmo Então sempre a produção já deixa... Vários pedaços Pra se eu fizer as cagadas Aí você vai rolando a sua caneta Então eu vou continuar fazendo cagada Então eu já volto com vocês Quando eu não fizer mais cagada Galera, voltei A gris vai pra parte... É, a caneta já... Eu parei de fazer cagada Tá pronto Aí você vai pegar Tem algodão, hein Vai cortar... Tá, ele aumenta o meio que eu tenho que cortar Não, eu não tô cortando Aí, cortei Ai Gente, minha mãe Aí, galera Como eu já cortei aqui É, eu vou medir aqui Pra ver o que aconteceu Aí, você pega só a caneta Essa caneta já tá pronta Só a caneta Fecha a porta Só a caneta É... Enfia o algodão aqui Ou, o algodão não O negócio É... Mano, mano Eu sempre tô esquecendo o nome Ah, calma aí Deixa eu fechar Será que eu gravo aqui? Ih, galera Dá pra mim gravar a vida Então, eu já Já volto com vocês Com as coisas aqui Galerinha, voltei É... Com as coisas aqui Tá criticado Então, Cláudia Vou vir mais pra cá Só não aqui Vamos Aqui, a caneta aqui Que a gente tá fazendo E a minha caneta pronta Oi, planurosas Como vocês estão meus amores Hoje eu vou fazer uma aluninha super simples A caneta não tá aqui na descrição Aí, galera Ai, nossa Esqueci da... Galerinha Foi mal Pelo que aconteceu Que o telefone caiu Do... Cadê a caneta? Ah, aquela... Ele é telefone, ó Meu telefone é botão lá Ih, carregou o fone Não é que eu não percebo Deixa eu pegar os negócios Da minha descargada Hum, peguei É que eu puxei Por causa do... Fone Aqui Aí Aí, galera É... Outra carregada Mas mesmo que eu falar Vai Você espera um pouquinho Porque daí Se tiver um corte Já tá aí Tem esse tempo De ela cortar Espera Ficou muito feliz Ah, galera Se a gente ficar aqui Soltando É... Ah, viu Olá, glamurosas Tudo bem com vocês? Espero que vocês Sejam incríveis No vídeo de hoje Eu vou estar mostrando Pra vocês Como ter A unha Em dia Ou seja Aquela unha hidratada Com uma base Galera, agora É... Sem... Sem estressar De que fui Não fui Davando o cúri O que que eu faço Não, aqui é bem rapidinho Você tira o resíduo De base De esmalte Que tiver Eu vou estar mostrando Pra vocês Aqui O algodão Na setora E aí você vem Unha por unha Passa aí Pra tirar rapidinho O... Se inscrevam no canal Deixem o like Se você gostou Do meu Deus Aí agora Agora a gente vai partir Pra parte do... Prender a caneta Feito Ai... Eu geralmente Eu gosto de... Ah, não, já achei De dar uma polida Né? Depois eu dou... Agora eu sempre Quando eu chegar A gente vai usar No meu... Aí você pega Sua caneta Começa daqui, ó Da ponta dele Da ponta da fita Na ponta da caneta Não sei se existe O meu Mas é isso Eu gosto de passar Pra ela ficar Redondinha Que onda Assim Eu lavo Espera Sofia, a luz Ah, não A luz está aqui Calma Minha mãe ainda me chamou Que é, mãe? Não, acabou Gente, eu odeio Ah, não Caguei 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 Tô cagando Tô cagando Não sei se deu pra entender Tô com minhas cagadas Finalmente Tô Ai, minha Ai, mãe Eu desisto 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 Olha, meu Que senhorzinho Caceta 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 Você viu que tem vários tipos de luz Mesmo branca Tem tonalidade Esse vai na mais forte Ó É, tem uma mais forte Você quer mais forte Aqui Põe na mais forte Branca que você tiver Tá, então Vê lá Como ficou Deu? Ai Galera Eu vou pausar o vídeo Porque o vídeo Tá muito demorado Então Galerinha Eu voltei Eu voltei Eu só vou enrolar Aqui essa parte Que vai ser bem rápido E Eu posso Desculpa Pra você Acho que Tô aqui Achei Achei Então Eu tenho que tá Com a roupa Pra fazer Depois do cabelo Eu vou vestir Pra fazer Ai Ai Calma aí galera Eu vou falar Nossa Ele fica amiga Da minha mãe E já vou Galerinha Eu voltei É Tô terminando Aqui Ai Foi 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 Nossa Gente Eu demorei Tanto Tanto Agora A gente vai pra Segunda Parte Do Negócio Que é O meu Aqui já tá pronto Ah Mas Eu nem vou pausar o vídeo Velho Eu só vou Falar pra vocês Tipo Vocês pegam o Arquidão Ah A caneta já tá pronta E ela Fazendo Um vídeo Então O cabelo É um cabelo É um cabelo É um cabelo A gente Tá perdendo Tempo Dá pra fazer Tudo Então E um monte De Então Eu parei Eu vou falar Então É Cadê Muitos Aqui Isso É É É É É É É É Então Menina Como eu tava Falando O que me incomoda Quando eu não for Na manicure É o autorelevo Que fica na minha unha Aí Eu uso Essa lixa Aqui Eu dou uma Corrida E assim Eu consigo ter uma unha Com carinha de saudável Uma cor legal E sentar aqueles Carocinhos Parece carocinhos Que fica na unha Que é bem Esquisitinho Galera Então eu uso Essa lixa aqui Você usa os três lados Delas Né Agora mano Sempre que eu for Usar aqui Ó Dá uma dica pra vocês também Sempre que vocês forem pegar Ah não Uf Uf Vocês pegam aqui ó Vocês dobram Daí eu acerto Eu gosto da minha unha Quadradinha E aí Ele fica pra fora Ou seja Ó Tá vendo Viu Aí na hora que você for pegar Mano É Você só corta Se não tiver A segunda parte da caneta É bem fácil Você pega aqui Você mole Só passa no seu telefone É assim Você pega Você pega o algodão Você tem um mini copo Que é esse copo de plástico Como eu usei esse daqui É Que tem Tem as medidas Você bota Quarenta Ah sei lá Quarenta desse troço aqui ó Eu esqueci Quarenta De sei lá E Enche d'água Aí você pega o algodão Vai partir no ele E vai Preenchendo aqui ó E é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E Falou